A entrega hoje desses 14 mil notebooks imboliza um novo momento na educação do Estado. É entregarmos as ferramentas de trabalho para os nossos professores. Uma infinidade de oportunidades que os nossos professores terão com o mundo digital. Essa cultura digital que é tão importante para as nossas escolas. As ferramentas do Google Workspace for Education são ferramentas pensadas para realmente otimizar o trabalho do professor. Vai trazer também toda uma camada de dados que vai ajudar o professor a rapidamente entender uma resposta e trabalhar naqueles pontos que os alunos estão tendo realmente mais dificuldade de entender. A primeira coisa que a possibilidade de aumentar para o professor entender é que a tecnologia não veio para não substituir. Ela veio para nos servir. Toda a tecnologia é pensada para potencializar as nossas ações no processo, facilitando todas as interações dos estudantes entre si e com a escola. E para além da escola. E com certeza essa ferramenta vai só agregar o nosso trabalho em sala de aula. Agradecemos o lançamento, agradeço a todos os professores. Por isso, por essa conquista, valorização do seu aluno digital. O professor também tem que ser digital, tem que acompanhar. E para além da escola. Obrigado. Obrigado. Obrigado.